Cantaremos para vocês Moacir do Santo e nosso Tem e Não Tem. A casa do João de Barro tem porta e não tem janela A mesa da minha casa tem perna e não tem canela Na minha boca tem ponte, mas nunca teve pinguela O motor do meu carro tem cavalo e não tem sela Minha sogra tem brabeza, mas não tenho medo dela Onde tem orde e progresso não pode ter decadência Tem gente que tem vontade, mas não tem experiência Como tem muitos violeiros no rádio sem competência O frango também tem peito, pra cantar não tem potência O pão também tem miolo, mas não tem inteligência O Adão teve mulher, não teve sogra nem perdão Tem muita gente no mundo que vive sem profissão Tem outros que tem ofício, mas não tem calo na mão Mulher que tem dois amores, não tem dois coração Tem gente que tem escola, mas não tem educação Homem que tem mulher brava, esse não tem liberdade Tem mulher que tem beleza, mas não tem sinceridade Tem gente que tem dinheiro, mas não tem felicidade Eu tenho certos parentes, deles não tenho saudade Tem gente que tem diploma, mas não tem capacidade Estamos de retornado aqui, bons amigos Para mais uma vez agradecer o entusiasmo e o aplauso quente de vocês todos Dispensados ao grande show do ano com suas majestades Tião Carreiro e Pardinho E nesta oportunidade eu quero também fazer uma solicitação A Tião Carreiro e Pardinho Que interpretem este grande número de grande sucesso por todo o Brasil Que eles também estão acostumados a levar a peça Que se intitula O Mineiro e o Italiano